Olha, as inscrições estão abertas para o selo social, a empresa da amiga mulher. Por isso, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ela, a Glória Maria. Glória, muito bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. Empresas interessadas em concorrer ao selo social, empresa amiga da mulher, que premia práticas inovadoras e programas educativos para promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho. As empresas já podem se inscrever. Nesta edição, a novidade é a premiação para os projetos de boas práticas e um incentivo ao aleitamento materno e a valorização da gestante no ambiente do trabalho. As empresas podem se inscrever também com projetos que incentivam a contratação e a valorização da mulher no mercado de trabalho de uma forma ampla. A divulgação do resultado final e a apresentação das propostas selecionadas serão em uma solenidade realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Todas essas informações estão disponíveis também lá no nosso portal RCN67, Israel. Obrigado, Glória. Até amanhã. Uma ótima tarde de serviço para vocês aí em Campo Grande, viu? Igualmente. Legenda Adriana Zanotto